Demora 2P do Dembê, que é foda hein moleque Os cria da LG tá na pica, BQD tá de briga Brota pela boa vista pra ganhar de ponto 30, estilo boladão Deixa os cria fortes, e na tropa do mano dança é só granada e G3 Mano sistema e o Didi, a casão a casinha E na ceia quenta o marreco, quero ver vocês subir O dragão tá na pista, noite, tarde ou de dia E o dançarino deixou claro que a missão vai ser cumprida Desiste PQD, tu não é terror nenhum Ou bota a cara no Dendê, pra ganhar metal no cu Desiste PQD, tu não é terror nenhum Ou bota a cara no Dendê, pra ganhar metal no cu Desiste PQD, tu não é terror nenhum Ou bota a cara no Dendê, pra ganhar metal no cu Ou bota a cara no Dendê, pra ganhar metal no cu Hoje tem baile no morro, pode vir, pode chegar Tropa do dança e o estilo é o Dendê e o Guará Tem a casão de tambor, o G3 tá no bipé Os Bota já chegou, os AR, Varas, Granada Tu vai ver, se o PQ Bunda brotar Vamos arrancar tua cabeça e lá no campo o fute vai rolar Avisou, avisou, avisou E se brotar na grota, na ceia Tropa dos pretinhos, vai te levantar E se brotar na grota, lá na ceia Tropa dos pretinhos, vai te levantar Vacilação tá aí, vacila os cabeça fraca Barbante atingiu o limite de mancada Me diz que crime é esse, que os porrosa desviver Que só agir na covarde, isso vamos rever Mexeu com o nosso bonde, então eu quero ver se banca Vamos subir o barbante, agora é questão de honra Tropa do dançarino, estilo tá furioso Por rosa essa é a hora, começa a gritar socorro Vamos subir e acabar com tudo É os filhotes do mano, eterno terceiro puro Vamos subir e acabar com tudo Estilo dançarino, eterno terceiro puro E aí Deus pede o Dendê, é só couro com coça, moleque doido O vermelho no Twitter fica cheio de fofoquinha De conversinha afiada, diz que vai brotar na ilha Falou que tamo cagado, com medo do PQD Olha só, tô cagadão, curtindo o baile do Dendê PQD não é mistério, pra gente é mal palhaçada Se vier aqui na ilha, ele vai entrar na bala Tropa do dança e o estilo, LG até o fim Fala que vai vir, é mole, eu quero ver vocês subir Tem meota, tem AK, um G3 é pra você Posiciona os fuzil, bala no cu do PQD Posiciona os fuzil, bala no cu do PQD Honramos a facção, vivemos intensamente Na tropa dos três pretinhos, só bandido consciente Tamo pronto pro problema, preparado pro caô Nosso crime é de verdade, quer confronto, demorou Tem meota, tem AK, um G3 é pra você Posiciona os fuzil, bala no cu do PQD 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 Posiciona os fuzil, bala no cu do PQD